O desmatamento na Amazônia Legal diminuiu de janeiro a maio deste ano. A redução é fruto da fiscalização e do aumento da emissão de multas pelo Ibama. As informações foram apresentadas nesta quarta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. De acordo com o Ibama, a queda no desmatamento na Amazônia Legal chegou a 10% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. A queda foi ainda maior quando se leva em consideração os primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022, uma redução de 31%. Quase a metade da área desmatada ilegalmente foi registrada em propriedades particulares. 20 municípios concentram 55% do desmatamento no período. Oito deles em Mato Grosso, seis no Amazonas, quatro no Pará, um em Rondônia e um em Roraima. No total, foram aplicados 2.560 autos de infração, somando mais de 2 bilhões de reais em multas. A gente teve um aumento significativo de multas, embargos e apreensões este ano. Passamos a fazer embargo remoto, então a gente daqui da sede do Ibama estamos embargando fazendas e mais fazendas e glebas e áreas desmatadas ilegalmente da Amazônia. Então a gente não precisa necessariamente estar em campo. A gente tem colocado as equipes em campo notadamente em áreas onde é importante a presença humana, terras indígenas, áreas públicas não destinadas. Já no Cerrado, segundo o maior bioma do país, houve um aumento no desmatamento. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima estima que cerca de 50% do desmatamento seja ilegal. Os outros 50% serão investigados. Nós vamos fazer esse cotejamento para verificar isso e evidentemente dar um sinal claro de que o controle sobre o Cerrado irá ser bastante intenso a partir de agora.